Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com vocês aí para mais um vídeo do nosso canal para ensinar você a fazer a cola Modipode. É aquela cola que você serve para invernizar os seus materiais, seus artesanatos, seus vasos de concreto e os vasos de cerâmica e também artesanato em papelão, papel, madeira e até mesmo em vidro. Esta cola Modipode é aquela que as gringas utilizam e ela é tipo a Modipode, nós iremos fazer, ok? Nós fizemos esse trabalho aqui no vaso e nós mostramos para vocês aqui, tem ele no vaso grande, um vaso bem grande e temos ele no vaso pequeno que nós fizemos a decopagem. No final do vídeo vamos fazer uma decopagem para vocês verem e vamos passar em todo o vaso. Você vai ver que após passar esta cola tipo Modipode, ele fica mais vivo, ajuda em permeabilizar e a gente passa e vai ficar ótimo. Você pode fazer seus vasos até para vender, pessoal. Então vamos lá fazer a cola junto com vocês e no final vou fazer este vaso que nós mostramos aqui, a decopagem dele. Acompanhe aí o passo a passo deste vídeo. Então pessoal, vamos precisar de 200 ml de água, 200 ml de cola. Estou usando esta aqui, ó, cascola, cascoresa, ela é uma das melhores colas para a gente fazer os nossos trabalhos. 200 ml, vou precisar também de 200 ml, vou utilizar aqui a resina acrílica, porque a gente pode usar aquela pequena lá da papelaria, só que é 10 reais um vidrinho e se você comprar este aqui vem 3,6 kg. Dá para fazer em grande quantidade e fazer várias vezes. A resina acrílica é a base de água ou você pode comprar o liquebrilho também e fazer vários artesanatos. Já vou colocar aqui dentro do nosso vaso, o qual será o que a gente vai armazenar, o nosso produto. Vou colocar aqui o liquebrilho ou a resina acrílica, 200 ml. Já vou colocar desta água aqui, para a gente aproveitar bem, né? A gente vai passar ele por aqui, por dentro, para aproveitar o produto. Vou colocar aqui também a cola. Isso fica ótimo, pessoal, fica uma qualidade muito, muito boa. O nosso verniz, para a gente fazer as nossas peças e fazer também a nossa cola para artesanato, que ele serve como verniz e é ótima. Isso é muito, muito bom. Vou colocar aqui também a água, para a gente aproveitar bem o nosso produto. Vamos mexer aqui e agora, tendo juntado tudo aqui, nós vamos mexer bem. Ficou aqui numa consistência boa para a gente passar, né? Ela conserva muitos dias aqui no frasco, tá, pessoal? É uma cola muito, muito boa. Aqui a gente compra o guardanapo de decoupagem. Como eu vou fazer uma tira, eu vou medir aqui o tamanho da tira. Com a ajuda de um pincel, nós iremos passar aqui na peça, onde nós iremos aplicar. A gente pode passar em todo o vaso. Espalha bem espalhado com o pincel. É assim que eu faço, tá, pessoal? Agora eu venho com a tira de guardanapo que eu cortei. Ela é dupla face. Vamos abrir ela aqui. Removemos essa parte aqui. Vamos descartar. E eu venho com ela aqui, ó. Vamos acertar bem onde a gente quer colocar. E vamos colocar aqui, ó. E a gente vem passando aqui. Mesmo a mão. Não precisa ser uma espátula. É bem assim. Agora a gente espera secar. E depois a gente vem com o pincel, depois que estiver seco, com o pincel novamente. E vai passar em toda a peça e ir permeabilizando, tá? Não vou passar agora, porque poderá rasgar o nosso guardanapo de decoupagem que a gente colocou aqui. Então é bem assim, bem fácil, fácil de fazer. Espero que vocês venham a deixar o gostei, inscrever no nosso canal e acompanhar mais trabalhos que nós estaremos apresentando para todos vocês.